Oi, hoje eu vou contar alguns detalhes sobre o cartão de crédito Meu Cartão. O Meu Cartão é feito para quem adora comprar nas lojas Renner ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Com ele você pode escolher a data de pagamento, tem mais flexibilidade para definir o quanto vai ser pago entre o valor mínimo e o total da fatura e pode ter até 4 adicionais sem custo algum por isso. O Meu Cartão cobra taxa de anuidade e tem todos os outros encargos que qualquer cartão de crédito. Por isso, é bom ficar atento e fazer o pagamento da fatura até a data de vencimento. Se você quer ter esse cartão, é importante saber que além da análise de crédito existe uma outra exigência. Primeiro, você tem que ter o cartão Renner e se dentro de alguns meses estiver tudo ok, você já consegue pedir o seu nas próprias lojas. Viu só? Esse pode ser o cartão ideal para ampliar seu poder de compra dentro e fora do Brasil. Quer saber mais sobre esse e outros cartões? É só perguntar para a gente nas nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti